Olá, hoje eu estou aqui em São Bernardo do Campo para mostrar para vocês esta casa que está no site do Quintano. Começamos aqui pela sala. Nós estamos no andar superior. Ela tem uma abertura para a cozinha. Aqui chegamos no quarto, a gente vê que bate bastante sol, tem uma varanda. A entrada da casa é ali pela varanda, que chega até esta porta. Aqui o banheiro. Revestimento novo. Então, vamos passar pela sala para conhecer aqui a cozinha. Aqui na cozinha tem a escada, que nos leva até a área de sobreviver. Espero que tenham gostado. Se quiserem visitar o agendamento online, diretamente no site do Quintano. Muito obrigada.